E a riqueza que tem na cultura de Lagoa Santa, vocês são mantenedores e partícipes, ela não, pra mim, não tem valor financeiro. É um valor inestimável que preserva a maior riqueza da cidade, que são as pessoas que aqui moram. Como é que é a história dele? Vai ter um barril, ele encosta a morte mais pena no seu livro. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti